Música Olá, está no ar o Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. No programa de hoje vamos receber o trio de canto, cravo e contrabaixo formado pelo cantor Celso Adolfo, pelo cravista Antônio Carlos de Magalhães e pelo contrabaixista Fernando Santos. Mineiro de São Domingos do Prata, Celso Adolfo possui na bagagem oito CDs gravados. Foi apresentado ao público por Milton Nascimento em 1983, quando produziu seu primeiro disco, Coração Brasileiro. Atualmente, Celso Adolfo está trabalhando nas composições de 11 músicas inspiradas nos nove contos de Sagarana, obra-prima de Guimarães Rosa. Antônio Carlos de Magalhães estudou piano na UFMG e é pós-graduado em Práticas Interpretativas em Música Brasileira pela UENG. É diretor artístico do programa Segunda Musical e foi professor nas oficinas de música barroca do Festival de Inverno de São João del Rey. Ele tem realizado turnês por todo o Brasil e no exterior, como na Alemanha, Áustria e Portugal. Gravou três CDs solo e participou da gravação de CDs com renomados músicos. Já Fernando Santos é mestre em contrabaixo acústico pela UFMG. Faz parte da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, é integrante do Quinteto Tempos com Rufo Herrera e da Nova Dix Band. Ele atua também como consultor técnico de gravação e direção musical em estúdios e filmagens desde 2001. Música 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 O trio apresenta um repertório que mescla modinhas imperiais, temas populares e eruditos e composições próprias. O termo modinhas, o termo modinhas, o termo modinhas, o termo modinhas, o termo modinha significa um tipo de canção lírica, singela e de duração reduzida, geralmente caracterizada por um tema amoroso. Originalmente era composta por uma ou duas vozes, acompanhadas por guitarra ou teclado e cultivada pelas classes mais abastadas. Aos poucos a modinha foi se popularizando até se tornar um estilo bastante disseminado de expressão musical, tanto portuguesa quanto brasileira. Música 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 Quando eu digo que eu te adoro, quando eu digo que eu te adoro, sombras da minha paixão, quando eu digo que eu te adoro, sombras da minha paixão, quando eu digo que eu te adoro, sombras da minha paixão, quando eu digo que eu te adoro, sombras da minha paixão, quando eu digo que eu te adoro, sombras da minha paixão, quando eu digo que eu te adoro, sombras da minha paixão, quando 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 eu te adoro, sombras da minha paix Queres homens de mim perdão, queres homens de mim perdão, quer sim, perdão, quer sim, perdão. Eu peço que me consoles e tu não tens compaixão, eu peço que me consoles e tu não tens compaixão. Não me importa o pedido, quero e consoles, quer não, quero e consoles, quer não, quer sim, quer não, quer sim, quer não, quer sim, quer não. Amém. 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 É quebrado e tudo pode, meu bem, por um certo É quebrado e tudo pode, meu bem Ai, lê, 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 certamente Olhos tais dão vida, gente Ai, lê, 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 certamente Olhos tais dão vida, gente Quem quiser saber a casa Que o progresso civiliza Venha ver a casa High Life Que ninguém rivaliza Chegou, chegou, chegou Acorda, agora, agora De livros um sortimento Venham vê-los sem demora Sabe onde é a casa High Life? Que tem livros e jornais Vinte e cinco tiradentes Com quatro pontas, não mais Chegou, chegou, chegou De jornais grande transporte De toda parte do mundo Desde o sul até o norte Faço ponto prometendo As moças e bocetões De vender-lhes uma valsinha Com mesquinhos, dez postões Chegou, chegou, chegou Só de medo de livrinhos Bota valsas e quadrilhas É que serve tal pontinhos Lá no lago da Sevelha Está vivo o louco do tú Numa gaiola de ferro Chamado suru Cobra feroz Que tudo ataca É da algimeira Tirapataca Cobra feroz Que tudo ataca É da algimeira Tirapataca Brava especulação São progressos da nação Brava especulação São progressos da nação Elefantes, berrões Carabalos e rodopios No corpo perto da ajuda Com matados e bujinhos Tudo se vê, misericórdia Só com o dinheiro A tal bichódia Tudo se vê, misericórdia Só com o dinheiro A tal bichódia Brava especulação São progressos da nação Brava especulação São progressos da nação Brava especulação Trava e especulação São progressos da nação Trava e especulação São progressos da nação Água e pedra vem do norte Para as noventes fabricar Que nos sovei nos cobrinhos Sem a gente refrescar Água e pedra vem do norte Para as noventes fabricar Que nos sovei nos cobrinhos Sem a gente refrescar A pindanguinha, caju, cajá Agora elas fazem ta-da-ta-ta A pindanguinha, caju, cajá Agora elas fazem ta-da-ta-ta Trava e especulação São progressos da nação 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira, às 8 da noite, no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail, segunda.musical.gov.br. O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas, com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da Cofal, Apileng, Asleng e do Sindaleng. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.